É isso aí pessoal, domingo 4 de outubro de 2020, estou aqui em Santos, na ponta da praia, como vocês podem ver, um dia de chuva, chuviscando, mas eu estou aqui para mostrar para vocês o deck do pescador, que enfim, ficou pronto. Se você olhar nos vídeos anteriores, de alguns anos, aqui mesmo no canal, você vai ver que ele era bem diferente, era mais estreito, agora temos aí um piso que é de cimento, diferente daquelas tábuas que existiam antigamente, e olha só, essa estrutura toda que temos aqui, inox, né, as ruas de inox, e tá aqui, olha, os banquinhos, já diferentes do que era anterior, ou seja, temos aí uma área mais larga, né, um deck bem maior, assim, vamos dizer assim, temos de estrutura, né, de espaçamento aqui, diferente do que era antes, eu não vou demorar muito nesse vídeo, justamente porque tá chovendo, você nem sei mais, vai ficar cheio de barulho, daqueles sons de vento, né, mas, realmente fazia tempo que eu não vinha aqui e ir nos lugares preferidos, por quê? Justamente por essa sensação de você estar aqui, ó, em cima do mar. Olha só, o mar hoje aqui, vocês estão vendo, por causa do vento, da chuva, mar agitado, obviamente os esportes náuticos aqui que a gente vê, né, as canoas albaianas, ninguém se arriscou, né, até por questão de segurança, mas sempre tem ali alguma, o pessoal aí, por aí. Ali temos um monumento, em homenagem aos primeiros navegadores europeus, e a visão que a gente tem aqui de cima, né, olha só. Olha só, parece mesmo que estamos aí, parece não, nós estamos em cima do mar, né, o mar é bem legal, o pessoal pescando, e também a visão da fortaleza de Santo Mar, que é bem legal. Ali temos a Praia do Góis, enfim, década do pescador, aqui na ponta da Praia, em Santos, depois da reforma, sofreu, acho que a estrutura hoje em dia é bem mais forte do que a anterior, e a outra sofreu os danos de uma ressaca do mar, que aí destruiu aí boa parte da estrutura anterior, até pelo menos as plataformas. Ok, mas tá chovendo, vou encerrar aqui o vídeo, para não molhar a lente, deve estar toda molhada, mas é só para você ter uma ideia de que temos aí de volta o deck do pescador de ar de sol aqui, a gente vê muita gente aí aproveitando a visão. Ok? Grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.